Nicole, Nicole, criminosos são presos pela polícia militar. Esses indivíduos, na noite do dia 10, praticaram um assalto, tomaram de assalto um veículo em Águas Claras, um I-30 de cor preta. Após esse roubo, eles saíram com esse veículo, passeando pelas ruas do Distrito Federal, levando prejuízo por onde eles passavam. Na noite da última segunda-feira, utilizando arma de fogo, tipo revólver, os dois abordaram um casal em Águas Claras, estavam com o carro parado, e deram aquele rolê pela cidade. No dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, estavam passando por Samambaia, foram até um posto de gasolina, encheram o tanque do veículo e saíram sem pagar. O frentista já via aqui até a delegacia, inclusive reconheceu o motorista como sendo os autores do roubo praticado na segunda. E hoje, na tarde de hoje, policiais militares do 28º Batalhão, pelo Riacho Fundo, ao passarem pelo Riacho Fundo 2, perceberam os dois indivíduos próximos ao veículo I-30, em atitude suspeita, e ao verificarem a placa, notaram que a mesma pertencia a um Ford Fox, placas essas furtadas em Ceilândia há dois dias. Ou seja, os bandidos, para disfarçarem o roubo do veículo, utilizaram placas furtadas de um outro veículo em Ceilândia. Como diz a Nicole sempre, né? Bandidos burros, né? O que acabou chamando a atenção da polícia militar. É, Nicole, tá aí. Júlio César de Jesus Lemos, 24 anos de idade, Iago Fernandes Pereira, 30 anos de idade. Ambos com várias passagens criminais. Passagens criminais por crimes como desacato, injúria, várias ocorrências de crimes em conformidade com a lei Maria da Penha. Um deles tem uma tentativa de homicídio, o outro tem um homicídio. Ambos, vários roubos de veículo e furtos de veículo, entre outros crimes. Ou seja, uma ficha bastante grande. E esperamos que agora, com a prisão deles, feita pela nossa irmã polícia militar, eles permaneçam um bom tempo fora das ruas para trazer mais paz e segurança à população do DF.